Outra vez DHL? Outra vez? Novamente? Os gajos de certeza que não sabem que eu tenho um iPhone porque se soubessem não me faziam isto. TAXA ATRÁS TAXA ATRÁS TAXA TAXA Fernando! Vai atrás deles! Isso mesmo! Oh! Não bateu em um lado nenhum Rita! Não bateu em um lado nenhum! Extremamente dramática esta senhora. Então não é que eu recebo novamente mensagens, SMS e e-mails de DHL para pagar cenas? Hã? Só que desta vez muito diferente. Porque da outra vez eu entrei, cliquei no link, entrou para tchau. Tenho que pagar este valor. E eu, ok, estou lixado. Agora não. Agora há um processo que tenho que fazer e enviar documentos e cenas que eles pediram e não me dizem o valor que tenho que pagar. Absolutamente nada. Vamos lá então passar ali para o meu computador para vos mostrar. Então, estou aqui na página de desalfantegamento que como podem ver é totalmente diferente do que aquilo que eu tinha visto da última vez. E foi tipo há pouco tempo, há um mês, sei lá, não sei. Não faço a mínima ideia. Ok, ao clicar no link que recebi aparece logo aqui o meu tracking. Vou clicar aqui em seguinte e colocar e-mail e número de telefone. E-mail e número de telefone colocados seguinte e agora temos aqui as informações. Informamos que o seu envio se encontra em trânsito para Portugal, ok? Alertamos que até ao final do quinto dia após ação de Portugal, caso o processo não seja iniciado para iniciar essa evolução do mesmo, ok? Cinco dias depois de chegar a Portugal, se eu não tratar disto, volta para trás. Iniciar processo. Diz aqui de onde vem, ok? Veio da Índia, ok? Foi enviado... Não, está aqui a atualização dia 24, que é hoje que eu estou a gravar este vídeo. Um volume, 600 gramas, descrição Ultra Human Ring. Caso a descrição não esteja clara, ok, vou pôr aqui na mesma... Anel. É um anel. Eles não precisam de saber que é um anel eletrónico que custa 350€. Eles não precisam de saber isso. Número fiscal vou pôr aqui e vou pôr agora aqui... Estão pedindo de comentários, não é? Vou colocar aqui... A encomenda não se trata de uma compra, mas sinto-me ao fardo de caráter comercial, não me insistindo com o proveitivo de pagamento. É isto. É este o meu caso. Foi um produto enviado pela marca, oferecido pela marca. Ok? Ao confirmar esta opção, tratando-se de uma encomenda... Solitamos que nos forneça a informação pretendida nos campos disponíveis, ok? Declaração de valor, blá 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 blá... Vamos ter as coisas. Vamos ter que confirmar e vai pedir aqui estas coisas. Eu... Nome completo. Vamos meter aqui o nome completo. Está a ser recebido o pagamento porque sou testador... Descrição do artigo... Anel... Quantidade... 1... Valor Unitário... Ok... Digo o real... Não digo o real... Como é que eu faço? Vou pôr aqui os 299... Que eu estou a gravar isto na altura da Black Friday... E portanto estou lá em promoção... Vou meter aqui US$... Ok... Confirmo toda a informação disponibilidade... Hã... Idónia... Sempre... Comercial... Não, não tenho interesse em receber nada vosso... Está tudo preenchido... Confirmar... São corretos... Confirmar valores... Obrigado pelo superfície... Poderá acompanhar o processo... Só o link que lhe enviamos remotamente... Ok... Ok... Estão à espera que a documentação seja aceita... Não é? Estão tipo... Vão verificar aquilo que eu enviei... Digo eu... Digo eu... Anda cá Miguel... Anda cá... Deste cabo deles não... Ai não... Em cima deles logo... Eu fiz este vídeo anterior no computador dia 24... Que eles me mandaram essas coisas... Pediram aliás... Trata disso tudo... E dia 27 de segunda-feira... Estava a receber o produto... Em minha casa... Ok... Não recebi... Não tive pagar nada... Porque isto foi um produto oferecido por uma marca... E portanto... Estes custos... Foram enviados... Para eles... E a marca pagou... Desbloquearam o produto... E veio aqui para a minha casa... Mas pronto... Só para vos mostrar como é que é o processo... Caso vos aconteça semelhante... E tenham tratado a documentação... Um grande abraço... Fiquem bem... Até ao próximo vídeo...